Vamos agora com Bahia e Grêmio. Gol no finalzinho, lance polêmico, o pessoal do Grêmio tá reclamando. No último minuto de jogo, pênalti para o Bahia. Edilson derrubou a Leone na área. Rodrigão bateu no canto esquerdo de Vitor, que não alcançou. Gol da vitória. Bahia 1, Grêmio 0. E aí? 51 minutos segundo tempo. Mas parece que o Edilson cai e deixa o braço para o Leone cair também, ué. Eu fiquei com essa impressão. Agora o Grêmio patina demais no Brasileirão, né, André? Demais a conta. Olha lá, olha lá o lance. O cara não cai sozinho, não ia? Finalmente cai, Pascal. E quem caiu foi o Grêmio para a terceira colocação. O Santos passou, né? O Santos passou. Então nem vice-brasileirão. Porque levar a Libertadores, né, para compensar tudo o que está acontecendo.